Ê, paixão! É nóis! Mas tinha certeza, que nada era pra ela Mas tinha certeza, que nada era pra ela E mais um dia ela passou, sem nada a saber Quando ouviu, logo o amor, como ele foi viver Se eu fosse um capiteiro, e você princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Me diga, meu benzinho, você me amaria Com todo carinho, comigo casaria E com todo carinho, comigo casaria Não conto de fada, de um carpinteiro Sozinho no mundo, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Mas tinha certeza, que nada era pra ela Mais um dia ela passou, sem nada a saber Quando ouviu, logo o amor, como ele foi viver Se eu fosse um capiteiro, e você princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Me diga, meu benzinho, você me amaria Com todo carinho, comigo casaria E com todo carinho, comigo casaria Vem, meu Maranhão, vem, meu Brasil, assim Obrigado pelo carinho de você, gente Sucesso, Chicão dos Teclados Chicão dos Teclados, ao vivo Não dá pra acreditar Não consigo entender, como te perdi Se casou com outro, pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou, de você Como estar agora, não tá bem, tudo bem Eu entendo você, meu amor continua o mesmo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova No bar da esquina, pode fazer ciúmes Acabou comigo, largou do seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova No bar da esquina, pode fazer ciúmes Acabou comigo, largou do seu marido Agora vem me ver Chicão dos Teclados, ao vivo Não dá pra acreditar Não consigo entender, como te perdi Se casou com outro, pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou, de você Como estar agora, não tá bem, tudo bem Eu entendo você, meu amor continua o mesmo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova No bar da esquina, pode fazer ciúmes Acabou comigo, largou do seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova No bar da esquina, pode fazer ciúmes Acabou comigo, largou do seu marido Agora vem me ver Chicão dos Teclados, ao vivo Sucesso! Chicão dos Teclados, ao vivo Falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era um pi É hora de ser feliz Não te quero Chicão dos Teclados, ao vivo Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era um pi É hora de ser feliz Não te quero Não adianta chorar Me pedindo pra voltar Não te quero Você só me usou Todo esse tempo me enganou Não te quero É nóis ao vivo É nóis ao vivo Olho para a chuva Que não quer cessar Né nóis ao meu amor Essa chuva ingrata Que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que meu amor Pra muito longe foi Como a chuva que caiu Mas ente por favor Pra ela vá contar Que meu coração se passe Chuma, traga meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me desça Triste assim O ritmo dos pingos Ao cair com o chão Só me fazem relembrar Tomara que eu não fique a esperar E vão Por ela que nem vai chorar Chuma, traga meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me desça Triste assim Eu sei que meu amor Pra muito longe foi Como a chuva que caiu Rosentão Rosentão O papo pra ela vai contar Que meu coração se passe Chuva, traga meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela pra não me desça Triste assim Vem comigo Vem comigo É sucesso a quem me faz Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tentei me proibir E pensa em você E como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era Eu lhe amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece que tá vir alguém Vira uma alucinação Olha e não rezo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas eu quero ver Dizem que a mala é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Mas eu fui na cima Pra me querer E me machucar E me machucar Você tá curtindo o chicão Dos ciclados ao vivo Sucesso Mais uma Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas tão frias No sereno meu violão molhado Eu cantava em tua janela Eu era o teu namorado A lua desvia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abri a janela Abri a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Mas estourando eu ia embora Mas se montasse esse tempo De poesias Sem dor de outra hora Anderson Atualizações Joga fora essa dor Joga fora essa dor Que me invade Vou chamar Meu melhor amigo Pra vocês Fazer serenata Vem Chicão não se agrada Sucesso Mais uma Paixonada pra vocês Vem comigo Toda a moçada curtindo aí Obrigado Fazer serenata Fale um dia bonito Quando ela chegou Travia no gosto das marcas Que o sol queimou Diz-me que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto, e se pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Teu passado, minha aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor, me aceitei Um mês e pouco mais tarde, agora me casei Mas um dia sem motivos, ela me contou Vou-me embora dessa casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu peguei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu E na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tenho uma mulher Faz um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Você tá curtindo o ciclão nos teclados Mais uma pra vocês da DNA, faz pra tocar o coração dos apaixonados Minha amiga senhorita Eu não dá bom nem lhe dizer Você não vai me perguntar De onde vem, nem pra onde vou De onde vem, não importa Pois já passou E o que me importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como abrigo Traga o que é teu E vem morar comigo Em uma palhaça No canto da serra Será nosso abrigo Traga o que é teu E vem correndo E morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é branco e que diluba Tem uma varanda Que é minha Que é sombra Vem morar comigo Comigo doce e mega senhorita Vem morar comigo Comigo doce e mega senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso Comigo doce e mega senhorita Vem morar comigo Comigo doce e mega senhorita Eu tenho dois Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando ela me escondi Eu as amo iguais E vejo a minha vida Como é que fica Se três é muito bom Porque dois é demais Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando ela me escondi Eu as amo iguais E vejo a minha vida Como é que fica Se três é muito bom Porque dois é demais Toda novela Tem um seu final Fiz o papel De um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho Duas amores A minha vida ficou complicada Porque eu tenho Duas amores Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando ela me escondi Eu as amo iguais Sou o ator Principal Principal Da minha novela Sou o ator Principal Principal Da minha novela Vem, Gosticão! Toda novela Tem um seu final Fiz o papel De um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho Duas amores A minha vida ficou complicada Porque eu tenho Duas amores Eu tenho dois amores Mas não sei como explica Quando ela descobrir Eu as amo iguais Eu sou o ator Principal 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 Da minha novela Sou o ator Principal Principal Da minha novela Sou o ator Principal 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 Da minha novela Chicão! Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Rodo uma distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Aumenta a velocidade No rádio toca aquela música Quem me mata de saudade No rádio toca aquela música Quem me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro Me trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quando uma distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Aumenta a velocidade Aumenta a velocidade No rádio toca aquela música Quem me mata de saudade No rádio toca aquela música Quem me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Por favor me diga o teu nome E a rua E a rua em que você mora Se você me ama Diga amor Agora Domingo na missa Você estava tão bonita Teu encanto Tua beleza Me emocionou Você melhor Com sorriso Nos lábios Eu lancei nele Mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Toda vez que as vezes Te olhava O sino da matriz Tocava Deu pra notar aquela Transmissão De amor Você me olhou Com sorriso Nos lábios Eu lancei nele Mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Amém Chicão dos teclados Isadota Maranhão Pra todo Brasil Por favor menina O teu nome E a rua em que você mora Se você me ama Diga amor Agora Domingo na missa Você estava tão bonita Teu encanto Notou A beleza Me emocionou Você melhor Com sorriso Nos lábios Ele acende Ele mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Você me deixou Toda vez que a gente Se olhava O sino da matriz Sorriava Deu pra notar aquela Transmissão De amor Você me olhou Com sorriso Nos lábios Ele acende Ele mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Sucesso Susicão Eita moçada Eita moçada Eita Anderson Atualizações A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Só que bem como antes Tudo mudou Tudo mudou Eu não posso concordar Com teus caprichos Minha marra é um compromisso Que não vai levar Pra nenhum lugar Pra nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Se já não dá mais Não vamos brigar Chicão Alves A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais ao mesmo Como antes Todo mudou Eu não posso concordar Com teus caprichos Minha marra é um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar 如果你 não a gente Mas, você é só Cicão! Olha a galera! Uma parabéns! Alô Adina! Pois acordei com saudade, lembrando de você Ninguém busca o telefone, mas ninguém quis atender É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo Vem comigo, viver a vida Para um lugar qualquer, dançar um prega Eu adoro você, eu amo a vida Aonde está você, minha querida? Eu te amo, eu adoro você Quero afagar meus cabelos, tua pele de maçã Quero beijar a tua boca, avermelhada de batom Um dia está linda, a noite espera, vou vir por você Vem comigo, viver a vida Para um lugar qualquer, dançar um prega Eu adoro você, eu amo a vida Aonde está você, minha querida? Eu te amo, eu adoro você Mais um apaixonada pra tocar no coração dos apaixonados Tão só Não sei porquê Me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou, tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu lhe prometo, não aconteceu Vamos virar a situação Entre você e eu Sucesso ao vivo, Chico Porque de repente você me disse um adeus De repente você e me nos virai só, tão só Não sei porquê Me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou, tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu lhe prometo, não aconteceu Vamos virar a situação Entre você e eu Sucesso! Vou pegar mais uma pra vocês Obrigado, meu Brasil, pelo carinho Quem me dera saber desse santo Por onde é nada Imperfeito, alguém sabe, não quero dizer E os passarinhos que vão destante Sabem muito bem, onde anda você Sabem muito bem, onde anda você Quem me dera saber dessa instante Por onde ela anda Imperfeito, alguém sabe, não quer dizer E os passarinhos que vão destante Sabem muito bem a minha alma é você Vai lá buscar ela passarinho Traga essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, pagarei bem pago Darei minha gratidão, você jamais, sai do meu coração Darei minha gratidão, você jamais, sai do meu coração Sem essa mulher não consigo viver Não vou mais na minha casa, levo tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Quem me dera saber desses santos, por onde era? Infelizmente alguém sabe e não quer me dizer E os passarinhos, que bom destante Sabem muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traga essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, pagarei bem pago Darei minha gratidão, você jamais, sai do meu coração Darei minha gratidão, você jamais, sai do meu coração Sem essa mulher não consigo viver Não vou mais na minha casa, levo tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Ei! Tá vindo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Maqui a pouco, ela tá aí gostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no peixão Ei! Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Porque eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Sucesso ao vivo Oh! Oh! Vem! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Doze vai ter festa no colchão Mas ela acorda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Ela dispensa a bala das amigas pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Eu sou teu esquema preferido Vai, vem comigo só Chicão dos reclados, amigo Sucesso Vem Vou mais uma Vou tocar mais um sucesso pra oceanada A gente vai assim A pegada do chicão diferente de todo o Brasil Por onde tu andas que não vem mais me ver? No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar 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 Me chamar em babazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Me chamar em babazinho Quando você precisar Vem comigo Ao vivo pra vocês Chicão dos teclados Chicão dos teclados Pra todo o Brasil E numa noite fria Solucionando te dei meu adeus Do teus olhos ao canto caia Quando os meus lábios Besaram os teus Essa noite fria Essa noite fria Dei na lembrança Como a noite mais triste da vida Trago aí na gravata da mesa Da nossa triste Provel despedida Logo os anos passaram tristonhos Ao teu lado não pude voltar Quando um dia me horroram teus olhos Você disseram que eu tinha um lar Foi mentira o que te disseram Outra mulher jamais pertenci Como posso me ver para outra Se estou sofrendo e me chorando por ti Foi mentira o que te disseram Outra mulher jamais pertenci Como posso me ver para outra Se estou sofrendo e me chorando por ti Foi mentira o que te disseram Outra mulher jamais pertenci Como posso me ver para outra Se estou sofrendo e me chorando por ti Cicando os teclados ao vivo para vocês Vem aí Depois de muito tempo acordado Já cansado e tanto sofrer Dessa noite Dessa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Que sorrindo Que sorrindo Que sorrindo Que sorrindo Que sorrindo Você me dizia Chicão que saudade De repente De repente em mim Você se transformou num voo do E logo desapareceu De repente De repente em mesmo em mim De repente em mim Você se transformou num voo do E logo desapareceu E logo desapareceu Meu bem, como é maravilhoso, sonhar com você Amor como é triste, acordar e não te ver E matando a paixão recolhida, num delírio de felicidade Em soluços você me dizia, Chicão que saudade De repente, em menos de minuto, você se transformou num mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto, você se transformou num mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam as cronhas do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso, sonhar com você Amor como é triste, acordar e não te ver Amor como é triste, acordar e não te ver Anderson Atualizações Isso é que é para me matar Deu olhar Deu olhar Deu olhar Como a cor do mar Cor do mar Cor do mar Deseja Me ser em a luma Me ensanar E eu morro Pra me dar o tema, amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu não sei Quantas vezes tive que ficar Fulto um ano pelo céu, louco de amor até Nunca selam de areia, vai quebrar a namará Fulto um ano pelo céu, louco de amor até Nunca selam de areia, vai quebrar a namará Deseja Desenhar É desentor que a maranha é o pastor do Brasil Chicão nos reclados, ao vivo Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Deus adita a maracá Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu não sei Quantas vezes se me edificar Fui do mano pelo céu Logo de amor até Nunca selam de areia Na quebrada da maré Fui do mano pelo céu Logo de amor até Nunca selam de areia Na quebrada da maré Oh yeah yeah Digno Desenhar Oh yeah yeah Digno Desenhar É ao vivo pra todo o Brasil Eu não quis Mas o meu coração foi convocado E fuzinho dessa guerra não tem jeito Eu tô com a bomba atômica no peito Já qualquer hora pode explodir E fazer um estrago em mim Estou andando em campo minado Minha barreira de proteção Sem colete, sem missão Tão violeta de cuidado Bandeira branca Fui atizindo Tiro de amor Soldado ferido Foi falido Mas não adiantou Minha missão Minha missão Minha missão E nossa peça não abalhou Bandeira branca Fui atizindo Tiro de amor Soldado ferido Foi falida Mas não adiantou Minha missão Minha missão E nossa peça não abalhou Eu não quis, mas o meu coração foi convocado E por zinca essa guerra não tem jeito Eu tô com a bomba atômica no peito Pra qualquer hora pode explodir E fazer o estrago em mim Só andar encarbulinado Porém a barreira de proteção Se eu coloquei sem missão Não me alerta de cuidado Bandeira branca, fui atizindo Tiro de amor, soldado perino Corri pra linda, mas não adiantou Minha missão de não ser peço não apalhou Bandeira branca, fui atizindo Tiro de amor, soldado perino Foi falível, mas não adiantou Minha missão de não ser peço não apalhou Amanhã estarei tão distância Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Me caso um platinho Eu não posso Pensar em te amar Não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Nem mesmo o rosto bonito Me faz esquecer Nem mesmo o rosto bonito Nem mesmo o sabor de outra boca Que substitui Nem mesmo os melhores momentos Nos braços de alguém E morreria E morreria Para Vou crescer de novo O mesmo que foi A vida tem horas difíceis Pra gente passar Medaço de novo Medaços mais impossíveis Pra se entender Por que? Que uma coisa estranha Marcou nosso fim Um cara qualquer Foi levá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você E se pegar Nem você Já é minha cruz Nem mesmo com mil corações Consegui me livrar Você Se livrou facilmente E saiu por aí Se saiu Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Medaços mais impossíveis Pra se entender Por que? Que uma coisa estranha Marcou nosso fim Um cara qualquer Foi levá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você Mais sucesso! Anderson Atualizações Já namorou e noivou Já morou junto Já conheci sua mãe O seu pai Seu amor Já adotamos o cachorro Já teve a senha E um domou E não dá nem pra negar Que não se espera de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso Nosso é inimigo no mal Você na sua Eu na sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na tua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso Nosso é inimigo no mal Você na sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na tua vida Já namorou e não enviou Já morou junto um lago Já conheci sua mãe O seu pai E seu amor Já adotamos o cachorro Já teve a senha E um domou E não dá nem pra negar Que não se espera de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso Nosso é inimigo no mal Você na sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na tua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso Nosso é inimigo no mal Você na sua Eu na minha Deu saudade Campaninha Eu entro no seu quarto Mas não entro na tua vida Vem comigo, João Foi nesse um homem Que anda bebendo demais Tá tudo errado Já não sabe o que faz Falei pra ele Vou dar endereço O que a sua casa cai Ele tá ferrado Se a mulher descobrir Que o seu emprego De vez em dia noturno Foi a mentira Que ele inventou Só pra pular o muro Lá vai ele Lá vai ele trair O vosso vigilante Fiel Acordar na cama De um motel E só nem casa O véu Esse maluco Sobreu E se ela descobrir Que tem um cabalé Na tua rua Ela não vai mais dormir Vai virar zumbi Vai jogar pedra na lua Ela não vai mais dormir Vai virar zumbi Vai jogar pedra na lua Agora eu vou cantar Essa canção Que a gente cantou Lá na programa Do Rodrigo Faro Na Rede Record Pra vocês Pra todo o Brasil Vem assim Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas Veio sem jeito no olhar Dei um toque com a mão Começamos conversa Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minho Vem falar E aí? Se essa conversa incomoda De uma cadeira de rodas De uma cadeira de rodas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você lhe ver como Talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você lhe ver como Talvez Mas eu sou igualzinho a você Mas eu sou igualzinho a você Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você amou Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você amou Não sei por que pude conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando serra Uma estrada do sul Rá do bem mais Em do céu azul Belo horizonte Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Vem comigo! Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Todos os caminhoneiros Aonde andará você amou Não sei por que pude conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando serra Uma estrada do sul A tua imagem no céu azul Belo horizonte Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Galera do G, 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 F, G E a galera do T, sacode também com a gente Obrigado todos os caminhoneiros do Brasil Estamos juntos misturados Ficando secrados Vem! 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 Sobre o brilho da lua Quero se namorar É noite de mim na ceia Minha sereia Minha sereia A praia em santa deserta E as ondas a rolar E a brisa molhando o rosto Minha sereia Minha sereia É vento tropical Mancete de jornal É clima tropical Tem fotos no jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Mancete de jornal Chica! Ao vivo pra vocês Meu compadre Guiaia curtindo Meu compadre Sobre o brilho da lua Quero se namorar É noite de mim na ceia Minha sereia Minha sereia A praia em santa deserta E as ondas a rolar E a brisa molhando o rosto Minha sereia Minha sereia É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Mancete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Mancete de jornal Vem comigo! Sucesso se cantou Sucesso se cantou Chegou Se inscreva no canal Eu não acredito não que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor Eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho no teu coração Você não me olha mais, não me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Faço que perdi o teu amor e não sei mais como me encontrar Como é complicado a gente te amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais do teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo sobre a luz do meu lado Me tirou os pés, o sol me pegou Eu flutuei no teu amor A luz desmolhada nos teus olhos me cego Teus peras me laçam e a teu corpo me entrega Adentro, peito, fogo, derretendo a neve Desceram-nos com teu calor Pratiga e modelo, neve, era o riveu Brilhando até que todo o universo Se o mundo gira, respira e o amor Nós somos um mundo É eterno amor Nós somos um eterno amor E o destino revelou um dia É eterno, é eterno, é eterno amor Nós somos um eterno amor E o destino revelou um dia É eterno, é eterno O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo sobre a luz do meu lado Me tirou os pés, o sol me pegou Eu flutuei no teu amor A luz desmolhada nos teus olhos me cego Teus peras me laçam e a teu corpo me entrega Adentro, peito, fogo, derretendo a neve Desceram-nos com teu calor Pratiga e modelo, neve, era o riveu Brilhando até que todo o universo Se o mundo gira, respira e o amor Nós somos um mundo É eterno amor Nós somos um eterno amor E o destino revelou um dia É eterno, é eterno, é eterno amor Nós somos um eterno amor E o destino revelou um dia É eterno, é eterno É eterno, é eterno, é eterno, é eterno, é eterno 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 Meu bem, eu te ligo, com tanta saudade Telefone toca, você não atende Eu tô quase louco, pra te dizer o que sinto Eu tô te amando, meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Os minhos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande noção? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando, sozinho tem bom Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo, e eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo, e eu mais quero Vem me escutar Meu bem, eu te ligo, com tanta saudade Telefone toca, você não atende Eu tô quase louco, pra te dizer o que sinto Eu tô te amando, meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Os minhos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande noção? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando, sozinho tem bom Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo, e eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me adora Quem é que trouxer Quem é que trouxer, ainda é mais Ela sabe que os homens de branco Estão pra cegar E em câmera lenta, ela tenta A vida ganhar E o olhar me canta, vacina Em qualquer direção O teu corpo em minado Destina na escuridão Ela é uma estrela que brilha Na vida que traz Ela é a mulher maravilha Da beira no cais Vira e vez, é a hora e a vez De ver os parentes Ela vai me levando na mão Minhas em presença Um instante se torna você Do interior Com alguém com a pureza De quem nunca teve um amor Com alguém com a pureza De quem nunca teve um amor Como vai, pergunta o pai A filha querida Ele quer saber como é Que tá tua vida Ela diz que é muito feliz Na vida que traz Quem trabalha como secretária Na beira no cais Quem trabalha como secretária Na beira no cais Por favor, me diga o teu nome E a rua em que você mora Se você me ama Diga, amor, agora Domingo na missa Você estava tão bonita Teu encanto, uma beleza Me emocionou Você me olhou com sorriso Nos lábios Descendo e mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Toda vez que a gente se olhava O sino da matriz tocava Deu pra anotar aquela transmissão De amor Você me olhou com sorriso Nos lábios Ele é sem lendo e mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Por favor, me diga o teu nome E a rua em que você mora Se você me ama Diga, amor, agora Domingo na missa Você estava tão bonita Teu encanto, uma beleza Me emocionou Você me olhou com sorriso Nos lábios E a cena e mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Toda vez que a gente se olhava O sino da matriz tocava Deu pra anotar aquela transmissão De amor Você me olhou com sorriso Nos lábios Ele é sem lendo e mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Anderson Atualizações Que amor existia Eu já sabia, eu já queria Desejava Sonhava Tanto, tanto, tanto Um dia a ter Um amor como você Pra amar todo dia Ser a tua companhia Da metade Saudade Junta, como a solidão Em troca tudo Por essa paixão Eu só não queria Agoninha Estar Com a mulher na fria Só a te esperar De noite e de dia Nesta vida Vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Meu caminho Comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Te apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Essa saudade Na falta que você me faz Chicão do Ciclado Só vivo Vem! Especialmente toda Moçada no Piaí Saudoso, vale e paixão Que amor existia Eu já sabia Já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter O amor como você Prima todo dia Será tua companhia Da metade Saudade Junta com a solidão E toca tudo por essa paixão Eu só não queria Foi amor Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei E trezei demais Não mereço Essa saudade Na falta que você me faz Vem comigo Assiste Chicão Amigo 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 Desejo que você Seja feliz Que encontre tudo Que eu Não pune nada Que alguém possa fazer tudo Que eu não pune Que encontre o jeito certo De te amar Pra mim Valer Você E eu Foi bom Te amar Mas vou Pensar Você Seguindo em frente A turma estrela Por aí Deixa que eu me viro Por aqui A vida continua Vai com Deus Vai com Deus Eu também vou Um dia Encontrar Meu velho aleiro amor Um dia Encontrar Meu velho aleiro amor Que eu não pune Que eu não pune Eu também vou Eu também vou Eu também vou Obrigado. 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 Obrigado.